Fala rapaziada, muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje nós aqui no Rodanel Mário Covas, pronto para ir sentido Santos, então a gente vai ali na frente pegar imigrantes KM41 nós pula a panchieta e desce a serra sentido Santos, estamos nós aí vindo com pluma de algodão lá de Primavera do Leste no Mato Grosso, onde eu saí de lá ontem, às 10 da manhã rapaziada hoje é dia 5 do 3, são exatamente 2h52 da tarde, olha que lugar bonito estamos aqui acelerando para ver se a gente chega lá na empresa para descarregar no porto ele falou para mim que lá é por ordem de chegada, não é com agendamento, então eu estou correndo o que dá rapaziada, para chegar lá e ver se eu consigo descarregar lá e aí sim para a casa, agora estamos indo aqui rapaziada e o Elton, seguidor do canal, me deu a letra ele falou, Bastão, Bastão, você entra ali ó, você não vai pela, não vai pela Anchieta não, você vai pela Imigrantes, vai pela Imigrantes ali ó, faixa 4, vamos aqui pegar a faixa 4, vamos pela faixa 4, ele falou, lá no KM41 você pega a Sentida Anchieta, e eu estava vendo aqui rapaziada, estava vermelhinho, cheio de trânsito, agora diminuiu ó, acho que tinha dado algum BO lá nessa serra, e eu estou rezando para que chegar lá, ó meu filho, veja eu aqui, estou rezando para chegar lá e eles me descarregaram hoje ainda, ô rapaziada, como eu quero chegar lá e descarregar hoje, estou morrendo de saudade de casa, aqui ó, a Imigrantes mesmo, ela é proibida o caminhão cara, para descer ela direto até Santos né, se for para descer direto, tem que descer pela Anchieta, mas nós vai, antes de começar a descer lá, a gente pega a Sentida Anchieta, então a gente corta um caminho, o seguidor alto deu a letra, deixa eu ver se é aqui mesmo, que eu vim para Santos uma vez só até hoje rapaziada, uma vez, cobrança automática, não dá cobrança automática aqui, eu vim para Santos uma vez até hoje cara, e na verdade nem foi Santos, eu vim foi para Cubatão, eu carreguei uma vez lá em Vitória, isso foi mais ou menos em 2010, eu estava lá em Vitória e recebi um telefonema, que meu pai tinha sido atropelado cara, por um carro, daí eu acabei carregando essa carga lá de Vitória, para vir correndo o máximo possível, para poder dar um auxílio né, para o hospital, essas coisas, e eu tinha que carregar, porque não tinha dinheiro para voltar embora, não era fácil, as coisas na época, eu vivia sem dinheiro, devendo, não tinha dinheiro nem para vir embora lá de Vitória, naquela época era difícil, aquela época, 2009, 2010, era difícil cara, assim ó, às vezes a gente vê, muitos falando de agora, agora as coisas é fácil cara, você não conhece lugar, aí ó, GPS te leva na cara do Gol, antigamente não, ou você vai perguntando boca a boca, eu tinha que pagar um chapa, aí vai dar tempo, aquela época eu carregava para algum lugar, pegava o dinheirinho, pagava a prestação e corria de novo, vamos supor, naquela época minha prestação era de 1390, eu financei dois carros, para pagar o meu 1513 à vista, só que devia os carros, a dinheiro de hoje, naquela época eu tinha que fazer duas viagens para BH, para sobrar o que sobra hoje, então no caso, se naquela época minha prestação era 1390, era a mesma coisa que fosse 2700 reais hoje rapaziada, então assim, naquela época era difícil, era difícil, eu trabalhava basicamente só para pagar as contas mesmo cara, não era fácil, naquela época eu não tinha dinheiro para voltar vazio, embora lá de Vitória rapaziada, era a conta que nós fazia, carregava, pagava as contas, o dinheiro que sobrava era para o óleo para chegar, aí do lugar que você terminava, você tinha que carregar, não tinha boca, lá não tinha boca, sabem isso, bem que ele falou, o Elton falou para mim, aqui ó, os carinha já cuidando ali, ultrapassamento pela esquerda, só que ele falou assim, bastião, não vai na pista da esquerda, fique só na da direita, se você for para a esquerda, você vai tomar multa, deve ser aqui ó, porque você não vê ninguém andando na pista da esquerda, mas graças a Deus os tempos mudaram, eu acho que foi até bom ter passado toda essa dificuldade na minha vida, hoje eu vejo que foi algo muito bom que aconteceu, porque assim, quanto mais difícil as coisas, mais ralado, mais você aprende, né cara, se as coisas tivessem sido muito fáceis no começo, hoje talvez eu estaria assim ó, andando na manha do gato, sem preocupar com as coisas, agora não, eu sou assim, eu sou mão de vaca, mão de vaca, piazada, aqui não tem vergonha de dizer que é mão de vaca, ligo não, olha aí ó, hospedagem, 28 reais mano, o eixo, é isso que eu vi? Será que é isso mesmo que eu vi? Isso é louco, meu filho, não pode ser não, eu até tenho que ver, ou é para carro, 28, para caminhão, tem que ser outro preço, não pode ser isso aí não, não faz sentido, olha lá, comercial por eixo, 28 reais, sabe quanto meu caminhão vai pagar aqui? Quase 90 reais, cara, isso aí tá de brincadeira, menos 6, 90, menos 6, 84 reais, não faz sentido, cara, um truque pagar 84 reais num pedágio, meu Deus do céu, tem que ter paciência, eu fico bravo, e pagar 90 reais num pedágio, pelo amor de Deus, não faz sentido não, pode parar, olha lá rapaziada ó, saída obrigatória de caminhões a 2km, então a 2km nós faz o contorno e pega a gancheta que tá nesse rumo do lado de cá né, do nosso lado esquerdo, que aqui é proibido descer caminhão, essa que é uma carga bem perigosa, bem visada de roubo assim rapaziada, é pluma de algodão, então eu já faço em mais ou menos 250km, a hora que eu montei, que eu parei pra almoçar, quando a viagem é corrida assim eu não cozinho nada, eu paro, como qualquer coisa em qualquer lugar e acelero, cara, então vai pra mais de 200km já, eu parei bem pra trás de Campinas lá, ó a última parada que eu dei, comi, tomei um refri lá e agora eu tô ó, não paro até chegar no cliente, afim de diminuir um pouco esse risco né, ainda mais se tratando de São Paulo né rapaziada, então eu não tenho localizador com teclado, essa é uma carga que eles exigem cara, então se você for rodar na região do Mato Grosso, sem localizador com teclado, você vai ter dificuldade pra carregar, porque a maioria é grão e a pluma que carrega, ela é muito valiosa, então acaba que você tem que ter o rastreador, senão muitas seguradoras não liberam, ó lá, saída obrigatória lá, ônibus, micro-ônibus, caminhões, produtos perigosos, então aqui ó, saída 41, não tem errada, caso você não conhece, esse é o caminho, ele me falou como é que fazia, eu falei, eu vou lá pra conhecer meu filho, então tamo aí rapaziada, vindo aqui conhecendo hoje mais um caminho novo, não tem como passar aqui rapaziada, é muito bem sinalizado, tá M40 aí, eu vou dar uma estudada, esses dias se vai valer a pena ou não, conforme for eu vou instalar o localizador, aí sim, pro futuro a gente tá viajando, eu acho que até pra arrumar umas cargas melhor com o localizador, é mais fácil, né, então vamos ver pro futuro o que que nos aguarda, se eu vou instalar ou não, tudo vai depender dos próximos meses aí, como é que vai tá de carga, como é que tá os fretes, eu gostei realmente dos fretes, o que eu não gostei mesmo é porque lá a gente fica bem limitado, e se você não tiver o rastreador mais limitado ainda, então, é, a princípio, se eu for fazer essa linha eu vou ter que ter o rastreador com o teclado, apesar que já perdi muita carga boa por não ter rastreador com o teclado, cara, olha lá, agora aqui é a, é a que liga, essa estrada aqui é a que liga a Imigrantes na Anchieta, assim, segundo o Elton, né, seguidorzão gente boa do canal, agora ele me deu a letra, falou baixinho, tchau, seu louco, é, rapaz, e aqui acho que já vai ter fila, olha lá, ó, tá vermelhinho aqui, ó, já vai ter fila aqui na frente, ela fala baixinho, pega um GPS, cara, eu já ganhei uma vez um GPS, mas eu sinceramente não gostei de usar, não gostei de usar, você tem que ficar digitando letrinha por letrinha, eu não tenho mais essa paciência, assim, é, ele não te avisa, muita coisa, já no Google Mapa aqui é muito melhor, cara, você bate lá em cima, você fala aqui, ele já coloca até o nome da empresa, telefone, se você quiser, opa, aqui dá pra nós andar nas duas faixas da direita, então vamos podar esse caboclo, ele faz tudo, cara, ele bota telefone, você consegue ligar, consegue fazer tudo, e já no, 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 no GPS, se você errar uma letra, ele já não acha rua, né, você tem que ficar digitando ainda, ele é meio lento, assim, você toca, não é tão rápido igual o celular, o celular, que é uma tecnologia bem rápida, às vezes eu já acho lento, a gente tá tão acelerado nas coisas, né, então eu não tenho mais paciência pra GPS, não, bicho, o celular, hoje em dia, já faz qualquer função até de um computador, você consegue fazer qualquer coisa através desse aparelhinho, do celular, então não faz muito sentido agora mais usar GPS. Rapaz, tô eu aqui pronto pra chegar na fila, olha quem que eu encontrei aqui, realidade de caminhoneira aí, ó. Eu também tô sem, pronto, já era, vou tomar uma coca ali. Trava aí na cena, página do realidade de caminhoneiro do Instagram. É porque o nosso canal, nós é meio devagar mesmo, é meio devagar, tá bom? Mas nós é realidade do caminhoneiro mesmo. A gente mostra o dia a dia. Nós se acha aqui, ó. É, foi bem bacana o nosso encontro, né, que a gente não marca nada, então as pessoas que eu conheço na estrada, os grandes youtubers, tem ele, Polacão, quem mais, Urso Veio, esse povo todo a gente não marca enquanto, marinheiro. Você acha na estrada, né? É na estrada, é a nossa realidade. E a nossa força maior tá lá no Instagram, onde a gente mostra aí. É, lá eu sigo você bem. No dia a dia. Porque no Instagram é mais fácil de seguir do que o YouTube, né, bicho? Sim, sim. O YouTube tem um tempo maior que você passa. É, tem um tempo maior pra você aparecer e outro. No Instagram é uma coisa que você tem que tá postando diário, né? É atual, você tá atualizando, né? Então chega tanta notícia ali que às vezes a gente não dá conta. Vai andar. Mas aí nós vamos fazer. Vai andar. Manda um abraço pra galera, hein, que andou trecho aí, ó. Andou um pouquinho, andou um pouquinho. Aqui é realidade de caminhoneiro, ó. É. Bora lá? Vamos lá? Tomar um pouquinho, fechou? Eu vou mandar se meus caras xinga nós aqui, meu filho. É, pai. Que a realidade é essa mesmo, ó. Trânsito aí pegando. Eu atrasado. Hihi. E achei o homem que tava vindo pela canhota fodando nós ali. No fim deu o gol dele parar ali. Pra nós trocar um dedinho de prosa. Só o filé. Tô mutindo a nós parar a pista aí, ó. Não, tamo junto. É assim mesmo, é corrido mesmo. Tinha um caminhão tombado, né? 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 Tinha um caminhão tombado e no 40. E nós começamos no 43, né? Mas no 40 aí, tinha um caminhão tombado. É, rapaziada. Olha a fila como é que tá aqui, ó. Vai paramos aqui pra prosar um tiquinho. E é isso aí. Essa maquinona aí vai lá pra baixo? Isso aí vai lá pra baixo. É, tá de Guarujá. Importação. Tchau pra lá. Ah, show de bola. Irmão, brigadão de satisfação. Prazer. Não, tamo junto. Show de bola. Então, pesado, não sei se vocês enxergam. Vou colocar aqui mais perto pra ver se vocês verem ali, ó. Olha ali, ó. Vamos pôr na viagem 1, que foi a que eu saí de casa. Ok. Vamos ver aqui. Distância 5.077 km até aqui. Deixa eu puxar o estacionário. Velocidade média 68. Combustível 1.268 litros. Média geral 4. Na verdade, essa média geral, ele fala 4. Mas se eu chegar no posto, ele não vai 1.268 litros. Eu posso somar os abastecimentos meus. Que vai dar aí uns 20 litros a menos. Mas enfim, vamos pôr 4. Ele faz sempre pra mais, pesado. Tempo de condição 74 horas e 34 minutos. Autonomia é o... O quanto que dá pra rodar com o tanque, né. Mas não tá marcando ali, porque eu não sei. Tempo relatante, que eu não sei o que que é. Tempo do motor. 81 horas. Esse tempo relante aqui deve ser parado, né. Que nem aqui, ó. Tô parado com ele ligado. 7 horas. Então ele vai contando. O tempo do motor eu acho que ele soma... É... Ele parado e andando. Distância 5.077 km. Então tá lá, rapaziada. Viajezinho aí vai fechar 5.500 km até o final. Top demais. É, pô. E tamo nós aí, ó. Lá embaixo, lá o marzão. Lá no final, lá não sei se consegue ver aí a Santos. Os navios esperando pra tracar. Ré, bichão. E nós agarrados. A serra não é bonita, não dá de negar, hein. Muito linda essa serra, ó. Bonita demais. Dá uma pena ter... Ter acontecido esse trânsito aqui. Hoje não deu pra nós descer ela na pressão, né. Aí tá, mano. Tá aí o B.O., Piazada. Tá aí o B.O. Tá lá o guincho lá puxando, arrastando contêiner. Caminhão batido. Moído. Nós aqui fazendo um desvio doido. É, boca não boa, meu filho. Boca não boa. É, rapaziada. Olha lá embaixo, lá a visão. Já tamo de low aqui, descendo de low. Olha que top. Cê é louco, meu filho, ó. Então aqui, ó, já. Vou baixar a câmera aqui, ó. Freio motor. Tá lá, ó. Descendo na manha do gato, ó. Show de bola. Descendo na manha do gato. Lápido e azada. Deu boa aí, ó. Show. Tô descendo no manual, porque se for no low, ele fica lá em 35 segurando tudo aqui, ó. Eu tô meio que querendo chegar lá rapidinho. Então coloquei numa marcha mais pesada. Olha lá, ó. Parado o trânsito. Olha lá, low como é que é, ó. Low ele já baixou pra quinta, ó. Sétima já foi pra quinta, ó. Já não usa freio de pé também. Já vai parando o caminhão. Low é bruto mesmo, hein. É, rapaziada, não pode sair pra esquerda, mas também descer a vinte por hora atrás desse povo aí não dá não, né. Aí nós não rende viagem. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Aí, meu filho. Tô no caminhão. Olha que visão aqui, cara. Nossa, cara. Que top essa serra. Show, show demais, cara. Ela é linda essa serra, hein. Serra que desce a Santos Anchieta. Matou a pau, meu filho. Bonita demais. Serra bonita tá aqui, ó. Os radarzinhos aí, mas também é de cinquenta. Tamo dentro da velocidade. Então é isso de azar daí, ó. Descendo na manha do gato. Em sétima. E o Low, ele defende teu motor. Por exemplo, você tá descendo uma serra. Se eu botar Low aqui, ó. Ele vai continuar descendo em sétima. Mas se a velocidade for ultrapassar o giro, for ultrapassar, aqui ele vai reduzir uma marcha, quer ver? Se eu freio mais um pouquinho, né, reduz numa marcha, quer ver? Só pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Reduziu uma marcha. Se ele ver que o giro vai ultrapassar dois mil e setecentos. Giro dois mil e oitocentos. Ele pula uma marcha. O Low é mais ou menos uma defesa do seu motor. Ele vai até no limite lá, ó. Pra segurar no freio a motor. Se ele ver que tá passando o limite, vamos ver se vai deixar passar aqui o limite. Ele vai pular uma marcha pra sétima. Aqui ele tá segurando bem mesmo. Tá descendo e segurando bem, ó. Tô nem pisando no freio nada. Esse freio é o motor desse caminhão. Segura bem que tá louco. Essa serra aqui, ela empurra bem, cara. Aí, a vontade tentando cair pra esquerda e passar, mas... Ah, meu Deus do céu. Olha lá, ó. Freando aqui. Ele vai reduzindo o Low. Deixa eu colocar no alto. Senão ele vai parar o caminhão. Esse Low é bruto, meu bem. Ah, mas eu vou. Nem que morde o cheque. Eu vou, nem que morde o cheque. É, pô. Estamos chegando aí. Segundo o que ele me falou ali, o travaim, me explicou, me deu a letra ali. Pelo Bastion, você faz esse incensado. Então, no KM61, você sai pela marginal aí, meu filho. Eu tô de olho aqui, não vi posto. Não vi nada ainda, bicho. Eita, lasqueira. Pelo que eles me falaram aqui, é ruim de lugar pra ficar. Ruim, ruim. Meu filho, se você não arrumar nada, se você não descarregar hoje, tudo tá enrolado. Porque aí embaixo você não caça banho, você não caça nada, hein, Santos. É, boca não boa, meu filho. Boca não boa. Aqui, filho, chora e ela vai não ver. É desse jeito. Ainda bem que ela não vê, né? Assim não é só sozinho. Daí eu não posso sofrer com o meu irmão. Aqui, ó, a KM61. Agora, né, tem que ficar de olho. Eu tô ligado no GPS aqui também, ó. G-log o lugar que eu vou aí. G-log. G-log. Ah, meu filho. Ah, meu filho. Vamos ver se eu pego pelo cantinho aqui. G-log. O segundo aqui diz que eu tô a 2,4 km. Tô pertinho, pô. Não tem que ter errado, não, ó. O Ana vai perguntando. Ele se informa, mano. Tem essas loucuras, não. Vamos ver aqui, ó. Ele fala pra mim, ó. Por que você vê que ele fala pra fazer essa rotatória aqui? É, que lá deve ser contramão. Joga pra dentro, joga pra frente e vai. Olha aí. Quase que eu pego a marginal aqui. Eu ia pegar essa marginal, será? Não. Não. Eu não vou. Vamos pela pista do meio mesmo. Não sei não se eu não tinha que pegar essa marginal ali, hein. Eita, não sei se eu não fiz cagada, hein. Não sei se o bastião não fez cagada. Se eu pegar a marginal tava lá naquele cantinho, lá pra dentro, lá. Tá de olho aqui. Tem que já ir pelo canto. É, piazada. Dá pra perder uma entrada aí, senão... Vou entrar lá. Onde é que ele contém, né? Ele entrou. Putz, aí agora? São Vicente Santos. Não sobe, não. Ele falou, não sobe, não. Se eu subir, eu vou cair pra dentro. E agora, meu filho? Não. Não é pra dentro. Putz, quer ver que era ali? Não, não era ali, não. Olha, cara. Era aqui, ó. Debaixo do viaduto. Por isso que o cara falou. Você pega debaixo do viaduto. É bem difícil de você... É facinho de você passar ele, ó. Ah, fia da mãe. É aqui, ó. É aqui mesmo. O cara falou, cara, pra mim. O cara, se você é bem facinho de você passar, ó. Você vai passar debaixo do viaduto. Sorte que ele me avisou, meu filho. Se ele não me avisa, eu passava reto. Agora entendi por que eu tinha que vir aqui. Cara, imagina eles vão olhar pra mim, mano. Olha, embaixo do viaduto ali. Tem uns caminhões estacionados, hein. Será que eles cuidam dos caminhões aqui debaixo do viaduto, cara? Não acredito, velho. Eu tenho que dormir na rua e pagar pra dormir na rua. Ei, cara. Quem vai falar mal de Santos é nós daí, hein. Até agora eu não vi posto. Não vi nada. Segundo nome que eu tenho que ir aqui pertinho. G-Log, G-Log. Deixa eu ver se eu já não deixo estacionado aqui, ó. Vai pra frente, mas eu já vou estacionar aqui assim, ó. G-Log, é lá na frente. Aí, rapaziada, já chegamos aqui na Avenida Principal de Santos aqui, ó. O carrão tá aí, a lona rasgada ali, ó. A pluma, velho. Mostrando a pluma, velho. Já estamos aqui na empresa, na G-Log, aqui, ó. E tamo nós aí com o Rodrigão aqui. É isso aí. E o seguidor do canal, tamo junto, meu irmão. E o time Uriçoca. Humildade em pessoa tá aqui. É, rapaz. Muito boa. Vê aí, falou. Bastão, você tá vindo pra Santos, quero ir lá trocar uma ideia. Falei, bora lá, meu filho. Sou da Praia Grande, vim até Santos pra conhecer ele. Praia Grande é longe aqui? Tá, 50km. 30km. Não, 30km. 30km? É. Não, show de bola, irmão. Obrigadão por ter vindo. Tamo junto, meu irmão. Valeu. É isso aí, rapaziada. Daqui a pouco vou descarregar. Hoje, sexta-feira ainda. Não deu tempo de chegar aqui hoje. Saí ontem de Rondonopes. Descarregar hoje aqui, ó. Se Deus quiser, hoje à noite. Hoje à noite não, né? Mas amanhã cedo tá por casa. Fechou, irmão? Tamo junto. Obrigado. Tamo nós aqui. Chegou o seguidorzão Elton. Elton Bravo do Mercedes lá, ó. Ele no Instagram tava dando a letra. Falou, Bastão, tá agarrado a serra. Agarrou. E a galera falando que tava tendo paralisação em São Paulo, né? Deve. E ele passou a serra do lado e falou, tá não, Bastão. Tá não, pode vir, pode vir. Fundo lado é o livro. É, e você, meu irmão? Vitor. Vitor. Trabalho aí na cidade de Santos? Trabalho no shopping. No shopping? Gosto de caminhão. É, graças a Deus sempre. É. Quer ir pra estrada também? Vamos lá, né? É mesmo, irmão? Já tá com a carretera, irmão? Tá cadê? Tá cadê? Agora só aparecer a oportunidade. Se o senhor do pai Deus te dá aí, ó. Show demais. Valeu, rapaziada. Ô, irmão, brigadão pela moral que você me deu hoje. Obrigadão por seguir o canal. Obrigado a todos que seguem, hein, rapaziada? Agora já chamou pra descarregar hoje na sexta-feira. Só motivo de jogar pro chão. Correi pra casa. Correi pra casa. Agora vai dar só hora. Obrigadão, meu irmão. Bom carinho, hein? Valeu. Já tô vazio aqui dentro da Gelog. Olha lá, ó. Carguinha da que ficou lá. Queria agradecer a todo o grupo da Gelog aí, ó. Os caras mó rapidão pra descarregar o caminhão. Chega sem embaçação. Já joga pra dentro. Cheguei quatro e meia, quase cinco horas aqui. Acho que já deu um pouquinho aí. Já chamaram pra dentro pra descarregar. Foi bem rapidão. Agora é só partir casa, né, filho de Deus. Graças a Deus. Parabéns. Parabéns a todo o grupo da Gelog aí que agiliza a vida dos motoristas. Que não dá câncer nos motores. Pelo menos não deu, né? É isso aí. Valeu? Tudo de bom. Finalizar um videozão aqui, pesado. Saindo que eu vou passar na balança agora. Fechar o peso. E partir Curitiba, meu filho. Partir casa.